Música Capricha, capricha, capricha Vamos lá, foco, foco, foco É, a treta mais feia que eu pensava, viu? Pelo amor de Deus, mas tá aqui pra prender Professor, eu vou deixar um ano pago daquele menino ali, viu? Adiantado, tá bom? Ah não, tranquilo Que menino escumulgado! Some daí agora! Vou cancelar sua matrícula agora, seu horroroso! Não tem como você tá passando fórmula em casa não? Vendo a base de minhoja, sua bagulhinha? Temos contato mais muxo com esse futebol seu! Some daí, sou! Horroroso! Vamos lá passar! Se eu passar aqui, se eu passar lá, eu te rebento, hein? Vambora!